Música Turma, abra seu livro na página 34 para a gente começar as nossas atividades de hoje. Nós vamos continuar falando sobre verbos. O que são verbos? Palavras que indicam ação. O que é ação? É algo que está sendo realizado pelo sujeito, como pular, beber, ler, escrever. Tem os verbos de estado, que indicam o estado, que mostra a posse de uma situação do sujeito. A emoção do sujeito, como estar, ficar, viver, amar. Lembra que a professora falou na aula anterior? E tem os fenômenos da natureza, que são fatos que acontecem sem que tenha a interferência do homem, do ser humano, como nevar, chover. Agora vamos às atividades? Exercício 5. Leia as frases e complete os espaços em branco. A. O uniforme da escola é azul. A forma verbal. Qual é a forma verbal na frase A? Aí você vai pôr nessa linha que está aí. Indica uma característica do uniforme da escola. Frase B. Os moradores estão satisfeitos com a segurança da região. A forma verbal. Qual é a forma verbal da frase B? Vão colocar na linha também. Indica o estado dos moradores em relação à segurança da região. Frase C. Os meninos ficaram tristes com o pneu da bicicleta furado. A forma verbal. Qual é a forma verbal na frase C? Também vai completar nessa linha que está aí. Indica o estado de tristeza dos meninos em razão do furo no pneu. Pause o vídeo e responda, que nós já vamos conferir. Então, vamos conferir? No A, a forma verbal era E e indica uma característica do uniforme da escola. No B, a forma verbal estão indica estado dos moradores em relação à segurança da região. E no C, a forma verbal ficaram indica o estado de tristeza dos meninos em razão do furo no pneu. Vamos ao próximo exercício? Exercício 6. Identifique a forma verbal referente a um fenômeno da natureza e preencha as lacunas. Então, frase A. Tem o espaço na Serra Gaúcha. E nas palavras do quadro, Correu, apedrejou, nevou. Frase B. Ontem. Aí tem o espaço para completar. No país todo. E as palavras do quadro. Estava. Choveu. Molhou. Frase C. Tem o espaço para completar. Forte no litoral este ano. E as palavras do quadro. Ventou. Cantou. E mereceu. D. Tem o espaço para completar. Muito no país vizinho. Palavras do quadro. Confiou. Preservou. Geou. Frase E. Tem o espaço para completar. De manhã bem cedo, mas não choveu. Aí tem as palavras do quadro. Trovejou. Acordou. Levantou. Frase F. Tem o espaço. Cedo ontem. E as palavras do quadro. Falou. Chegou. Anoiteceu. Pause o vídeo e responda. Então, vamos conferir? Na frase A, ficava. Nevou na Serra Gaúcha. Na frase B, ontem choveu no país todo. Frase C, ventou forte no litoral este ano. Frase D, geou muito no país vizinho. Frase E, trovejou de manhã bem cedo, mas não choveu. E na frase F, anoiteceu cedo ontem. Você acertou? Ah, parabéns! Vamos para a próxima página? Página 35, exercício 7. Escreva uma frase para cada imagem. Em cada frase deve haver um verbo que indique a ação. Então, observe bem as imagens. Nós temos as imagens A, B, C, D, imagem E, imagem F. E na bolinha verde, sublinhos verbos nas frases que você criou. Turminha, essa é uma atividade pessoal. Pause o vídeo, respondam, que eu vou voltar com sugestão de resposta para cada imagem. Combinado? Turma, eu vou dar sugestão de resposta. Se você formou outras frases e colocou o verbo de ação, você acertou. Então, a imagem A, a menina lê um livro. O verbo, lê. Na imagem B, o gato brinca com o novelo de lã. O verbo, brinca. Imagem C, Manuel caiu da cama. Verbo, caiu. Frase D, o menino rega as flores. Verbo, rega. Na imagem E, Márcia digita no computador. O verbo, digita. E no F, a menina joga basquete. O verbo, joga. Se você fez assim, você acertou. Turma, por hoje, as nossas atividades chegaram ao fim. Ó, beijos! E no F, a menina joga, por hoje, as nossas atividades chegaram ao fim.